O candidato pelo PMDB, Bernardo Rossi, inicia sua campanha às 9h no Bingen e ao meio-dia estará em Correias. O candidato Rubens Bontempo, do PSB, às 9h fará visita às comunidades. O candidato Alex Dias, do PSOL, às 9h participará de uma entrevista em uma emissora local. De 1h até as 6h da tarde, o candidato fará uma caminhada pelos bairros Nogueira, Bom Sucesso e Itaipava. As agendas dos candidatos do PT, Paulo Mustrange e Nelson Sabrado, PDT, não foram divulgadas.